Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aulas. Vamos começar descobrindo Que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, dia 9. O mês é maio. E o ano? 2022. E a nossa data escrita fica assim. Segunda-feira, dia 9 do 5 de 2022. O 5 representa maio, o quinto mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado, com muito calor? O dia está nublado, com sol entre nuvens? Ou o dia está chuvoso? Descubra aí, na cidade onde você mora. Tenham todos uma ótima aula. Bons estudos!